Esse daqui, o ROX holográfico de Antwerp 2022, é o adesivo mais desejado desse Major que acabou de terminar. Eu não sei o que esse jogador argentino tem de especial, mas eu sei que o adesivo dele é especial demais. É simplesmente o adesivo holográfico mais caro de todos. Nenhum monese foi páreo pra ele. Esse daqui é o sticker mais desejado aí do Major 2022. Chega a custar mais que muitos adesivos dourados. E mesmo rolando esse descontão aqui de 75%, o adesivo dele é imbatível, velho. Eu acho que é um pouco complicado pegar o adesivo dele, principalmente na versão holográfica, né? Porque subiu uma raridade. Agora os stickers holográficos estão aí na raridade rosa, né? Então é um pouquinho mais difícil de pegar eles. Mas vamos achar que já vamos encontrar, mano, aqui. Nox holográfico 2022. Qual que é o objetivo desse vídeo? Simples, vou abrir 200 cápsulas tentando pegar esse adesivo. Se vocês gostarem e o vídeo bater 2 mil likes, eu vou fazer outro vídeo abrindo 500 cápsulas. Aproveitando que as cápsulas ainda estão aí com desconto, né? E eu também vou fazer investimentos nesse adesivo dele. Se eu não conseguir pegar hoje, né? E também em alguns outros adesivos aí que eu tô pensando em investir. Parem, parem. Um sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou! Boa! Ah? Ah? Ah! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. O foco de hoje é abrir essas 200 cápsulas. E pronto, 200 cápsulas compradas. E vamos sair logo dessa página. Dá até vergonha aqui o meu redondo prata, mano. Bom, temos 200 cápsulas aqui. No vídeo de 500 cápsulas, se vocês baterem 2 mil likes, eu vou ter que fazer um live stream, mano. Que vai demorar um dia pra abrir 500 cápsulas. Eu não sei se eu abro devagarzinho ou se eu abro aí no jeito fast, tá ligado? Deixa eu só mentalizar aqui que vai cair o ROX. Se cair o ROX, apaga todas as cápsulas que eu vou abrir hoje, mano. É basicamente isso, tá ligado? Eu acho que não vai dar pra gente ficar abrindo aqui nesse modo slow, não. O jeito mais fácil de abrir é clicar aqui e já apertar ESC. Vamos lá, velho. Vamos abrir tudo, mano. Sem ficar enrolando aqui. Se cair o ROX, a gente vai saber, mano. É único, né? A galera falou aí que o O do ROX, ele é tipo uma escrita em japonesa, mano. Então, vamos descobrir aí. Aqui, ó. Aparentemente, o único motivo desse adesivo estar valorizando é que o formato do O lembra alguma letra japonesa, chinesa, né? A galera gostou muito dessa parada lá na Ásia. Fazendo com que o adesivo dele ficasse raríssimo, mano. Quem tem não tá muito afim de vender. Quem tá vendendo tá cobrando preços absurdos. Eu acho que eu não peguei nenhum holográfico até agora. Pegando dois purpurinado, né? Dois glitter. E vamos lá, galera. Vamos lá, mano. Eu tô mais interessado ultimamente em abrir. Eita, pega! Caraca, velho. Eu achei que era o holográfico, mano. Caraca, como que não veio o holográfico, velho? Deixa eu ver quanto tá custando esse sticker. Ah, só R$8,00, mano. Ô, louco. Como é que o glitter não tá valendo uma pancada? Que o glitter, na verdade, é raridade baixa, né? Tipo, putz, grilo, mano. Eu achei que eu ia conseguir já de cara, assim, o ROX holográfico. R$300,00. Tá valendo o ROX holográfico, galera. Por isso que eu acho que, possivelmente, tá valendo a pena abrir umas cápsulas aí e tals. Mas vamos lá. Vamos abrir umas aqui. Daqui a pouco eu volto a conversar com vocês. Opa! Opa! Peguei um adesivo holográfico, mano. Deixa eu dar uma olhada. Adesivo de R$15,00. É, tá bom, tá bom. Vou guardar. O que deve ter de gente abrindo essas cápsulas aqui em busca desse ROX holográfico não tá escrito, mano. E, ó, terminei aqui a primeira página. Não vem nada decente, mano. Vamos pra segunda página de adesivos. E também me digam aí nos comentários se vocês preferem essas aberturas de cápsulas aí. Ô, louco. De novo o Dexter? Putz. Me digam se vocês preferem essas aberturas de cápsulas nesse modo slow aqui, uma por uma. Ou se vocês preferem que eu meta o louco aqui e vou abrindo rapidão, tá ligado? Eu tô meio sem tempo hoje, então eu vou abrindo no modo rápido aqui. Até porque tá caindo um monte de adesivo de R$1,00, né, mano? Opa! R$128,00, galera. Adesivo aí do Max da 9Z. Bonito, mano. O adesivo da 9Z de fundo, né? A galera tá gostando muito desse adesivo da 9Z. Claro, principalmente o holográfico, né? Opa! Bom coisa. Tava analisando aqui, até que eu não me dei mal com o ROX Glitter. É o segundo adesivo glitter mais caro. Só tá perdendo aí pra Imperial. Então, podemos guardar ele aí. Vai que valoriza no futuro, né? Porque quem não conseguir pegar o ROX Rollo, vai pegar o ROX Glitter. Então, a tendência também é subir. Já entre os adesivos dourados, galera, a gente tem o Monese aí sendo o mais caro. Depois o ROX, depois o Simple. Tem o da Imperial aqui custando R$200,00. Mas, Fallen, Vini também, bem valiosa. FNX, com certeza, é um adesivo legal. Ó, o Max tá entre os adesivos aqui, top 10 dos dourados. Então, me dei bem. Ah, e esses daqui são todos os adesivos que podem cair na cápsula que a gente tá abrindo. Então, ROX Gold e holográfico tá muito bom. E a Kindara, o Gold também tá bom. O Max, que foi o que a gente pegou. Na Fly também tá bacana. Pô, tem bastante adesivo aqui valendo mais do que R$50,00. Max holográfico também valendo R$50,00. Bora lá, mano. Bora lá. Eu quero pegar esse ROX Polo. Se não vier com 500 cápsulas, vai vir com 1000, tá ligado? A gente vai abrir até pegar ele. Opa! Mais um holográfico, beleza? Um adesivinho aí de R$5,00. Aff, como pode, mano? Tem um holográfico que tá custando R$6,00 e o ROX tá custando R$300,00. Mano, impressionante, velho. Impressionante, de verdade. Alguém manipulou muito esse adesivo. Mais um holo. O Yekindar é um player famoso. R$30,00, mano. Tá entre os holográficos mais caros. Eu acho que eu tô no lucro já, velho. R$30,00 do Yekindar com mais R$125,00 do Max. E mais uns R$35,00 aqui de outros holográficos. Eu acho que eu já ganhei R$200,00 aqui, mano. No prejuízo, a gente já não tá. Opa, peguei o... Opa, o quê? Aff, velho. Que saco, mano. Eu acho que os adesivos que vão ser manipulados aí, galera, vai ser com certeza o ROX, o Monesi. E eu acredito muito que os adesivos aí do Fallen, do FNX e do Fer podem custar um montão. Porque, muito provavelmente, eles não vão ter tantos adesivos no CSGO, né? Opa, mais um, beleza. Cara, vai, vai. ROX, holo. ROX, holo. Bora. Oh, fuck. Eu lia holográfico, eu achei que era o ROX. E, galera, tá acabando, mano. Caraca, foram 200 cápsulas. É, velho. Não veio até agora o ROX. Ai, só que eu falei. Veio um holográfico. Não veio com 200? Calma, né? Também não vamos se precipitar. Vamos abrir aqui os últimos. Vai ter o vídeo com 500. Basta vocês colocarem aí 2 mil likes no vídeo. Desce aí e já dá o like agora. Achei muito divertido, mano. Abrir aqui essas cápsulas. Bom, se a gente não conseguir com 500, aí eu vou colocar uma outra meta no vídeo de 500. Pra, se vocês baterem, a gente fazer mil cápsulas, velho. A gente gasta 500 reais no próximo vídeo. E mil reais se a gente não conseguir. A última, vai. Será que vai ser na última cápsula? O ROX? Não veio. Beleza. Aceito. Caraca, quanto adesivo. Só que no momento, mano, seria um investimento insano, velho, se eu guardar aqui por alguns meses. Tá aí na tela o total gasto pra abrir as 200 cápsulas. E o total que valem esses 200 adesivos, caso eu decidisse vender eles no dia de hoje. Mas a gente pode levar em consideração que quando acabar os descontos aí de 75% das cápsulas, muito provavelmente todos os adesivos vão subir. Então, nesse tempo, eu não vou vender esses itens porque eu considero eles um investimento. Bate 2 mil likes aí que eu solto vídeo de 500 cápsulas. Tamo junto, galera. Falou!